Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Vamos seguir aqui pela fábrica do Heisenberg, faz 84 anos que a gente tá nessa fábrica, eu já me perdi. Foi uma coisa linda, gente, mas cá estamos novamente. Cá estamos novamente, ó. Bom, acho que é o único lugar pra vir, então vamos. Nossa senhora! Nossa, vamos lá. Coragem, Ethan. Que tem coragem, hein? Menino, o Ethan é corajoso. Tem alguma coisa aqui? Não. 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 Então o Heisenberg foi transformado pela Miranda. Hum. Todos eles, né? É, não tem nada, então vamos. Que porra! Para com isso, o homem que você tá fazendo. Nada mal, nada mal, Winters. Você é persistente. Mas tenho que liderar uma rebelião. Então saia do meu caminho. Não sou que tá atirando, não. Eita! Ufa! Nossa! Cacete, de novo! Faz 84 anos que a gente veio parar na fábrica do Heisenberg A Rosie já voltou ao normal, já se formou na faculdade Mas eu me meti, minha filha O que? Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver E a missão já tá difícil, sem civis pra atrapalhar tudo Por que a gente, Cris? Que porra tá acontecendo? Gente É, alguém fala, pelo amor de Deus Sim, me deve mesmo uma explicação Passa a chave inglesa Resumindo A Miranda tem problema O vilarejo, os monstros e aberrações É a obra dela Um tipo de experimento maluco com o ovo Que absurdo A Miranda assumiu a forma da Mia Meus homens me mandaram essas fotos Continua olhando A Rose, caralho, a gente tem que ir Relaxa, meus homens estão de olho na situação Mas estão com a minha filha Sem chance, Rita Sozinho, você não tem chance contra a Miranda Ei Vou ficar aqui embaixo Terminar de colocar os explosivos Vai, pega o elevador Eu te encontro lá em cima Te prometo Que a gente vai recuperar a sua filha Juntos Ah, pode ter certeza Sempre acreditei Nunca duvidei É, então Difícil Gente, muito estranho Esse negócio da Miranda Assumir a forma da Mia Tipo, o quê? O que ela fez? Ela usou o mutamisseto do Ethan Pra ele enxergar a Mia? Tipo, como é que ela muda de forma? Ah, já tá Ela é tipo o James Marcos Que vira um monte de sanguessuga Na verdade, a sanguessuga, né? Que vira o James Marcos, na verdade Tá, o que tem nesse computer? Para, esquadrão lobo de caça Terminamos a varredura da fábrica Não encontramos provas de ligações com a organização Não foi o nosso dia de sorte Consegui arranjar uns documentos Descrevendo alguns dos experimentos de Miranda Corroborando nossas hipóteses anteriores Parece que ela se infectou com o mutamisseto Que lhe proporciona diversas habilidades Incluindo simulação Ela pode controlar as próprias células Para assumir a aparência de outras pessoas e objetos Ela se disfarçou de Mia E se infiltrou na residência Winters O objetivo era claro Sequestrar Rosie Talvez pensasse que poderia controlar a bebê Sem dificuldade Se parecesse a mãe Nosso ataque atrapalhou tudo Então ela simulou um cadáver Em seguida, ela se reviveu no caminhão Matou todos a bordo E fugiu com Rosie Os eventos não ocorreram como planejado Mas no fim das contas Ela ainda conseguiu o que queria Até agora Chegou a hora de nos encontrar E mandar tudo pelos ares Podemos acabar batendo com Heisenberg Mas acho que encontrei algo útil Ele deixou um dos brinquedinhos largado por aí Inclusive feito de uma liga de metal e polímeros Que ele não controla Hora de virar o jogo Equipe Alpha Ah, tá Ok Ai, podia ser tanta coisa, né Mas é isso É isso Levemente Decepcionada, mas Não surpresa Decepcionada sim Surpresa nunca, né Como diz a história Cadê o Chris? Foi embora? Uma moto? O Chris fez uma moto Uma motoca Nossa Sério isso? Ok, então Gente Tá, né Ok Eu agir Até 360 graus Aqui Tutorial do canhão Você é uma merda de uma barata Você acha que pode me enfrentar? Tá bom Você vai ser o aquecimento Para eu matar Vamos resolver isso Seu corpo Vai ser outra Decelma Meu exército O que foi ainda? 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 Ainda mais Ai meu Deus Certo Gostou do canhão, né? Gostei Gostar? Não gostei, né? Como é que eu não tenho gostado Desistir Entendeu? Agora gostar também Não gosto Tô me sentindo vivo Tá pronto? Tô papai da Rose Tá bem? Mas seja demais Você já morreu? Eu espero que acabe isso logo Vou desmagar Feito por mim Mais Me dá mais Feito demais Trespa Diante da minha glória Tia É, pelo visto Eu tenho mesmo Declarecer a maldita Caminata Eita Eu vou matá-la Com poder Isso que eu chamo De ser um malvelo Mas sim Mostra o que você veio Agora um homem Atra frente da sua plateia Que pena Que sou seu único Vá É só isso Será que eu vou te ver Ter aquela maldita Furanos Não faça De feões inúteis Sou um ex-surjente Da liberdade Porra Fute Muita vida Mais poderosa Do que nunca Preciso demais Mostra o que Toda passando Tô me derrubando. A hora da minha vida. Fala, deixa eu lá. Meu exército de metal, eu sou cantor de pedras, mas você é o primeiro. Ele é um socador de pedras. 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 Essa história não é da vírgula. É a vida e sua morte sangrenta. Vamos lá! O que é que eu não vou fazer? Agora não morra na frente da sua plateia! Impressionado! Calma, não desiste! Vamos lá! Vamos, nós! Agora não morra na frente da sua plateia! Não! 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 Que pena que sou o seu único pai! É o Jack Baker só que eles são lá, que é isso? Não! 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 Você é mais lindo como Wiccars! Você devia ter aceitado a minha perna! Você pode encontrar a Rose no além! Oh, meu Deus... O poder da Rose é teu! Não estou a matar a mirada, Prima! Não, não... Não! Esse não pode ser o meu fim! Tá gritando que eu tô vendo isso. Tenho! Me matou! O Ethan conseguiu subir na máquina. Eu ouvi explosões. O que aconteceu? Uma luta de boss per merda. Agora prendo atrás da Miranda e vou salvar a Rose. Não sem mim. É muito perigoso. Espera aí. Tá ouvindo? Ethan? Rose? Ethan? Ethan, responde! Eee, meu Deus... Mia! Mas... Nossa filha... Ela é muito importante, não é? Ela é tudo pra mim. Pra mim também. O Heisenberg já era. Você perdeu... O que vai fazer agora? Não sei. Mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada. Não é? Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. Pobre Ethan. Mia, você! Cabe a Rose! Canta! Chega! Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o morro? Evelyn... Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de ela. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar o cu, sua maluca! Vai tomar o cu... Não! 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 Calma. A Rose vai ser sal. O Mega-Misseto cataloga todos nós. Mega-Misseto. Mas... Ela renascerá como minha filha! Ela é minha filha, não sua! Ah! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Ela era velha mesmo E assim acaba a história do Ethan, a história dele chega a um fim E o rosto do Ethan, até agora nada É, o Ethan já era Nossa Hum É E a gente não viu a cara do Ethan Merda Quando isso vai acabar? O que senhor? A missão? Chris ainda fuma hein Chris Tudo Ou voltou a fumar Três anos tentando derrubar isso de vez Tempo demais Vamos pegá-la capitão O esquadrão tá pronto Então a BSA já chegou Não perderam tempo Mudanças de planos? Não Isso não muda nada Elimine Miranda E resgate Rose É a nossa missão E não podemos fracassar Hora da diversão pessoal Que nem nos velhos tempos Tamo de nessa Entendi Canino Eu quero saber o que a BSA quer aqui Descobre o que der Ok, pode deixar O Chris então ele tá trabalhando Paralelo a BSA Isso faz um tempo desde a nossa última missão capitão Quando foi lá no deserto? Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma Mas graças ao reconhecimento Sabemos qual é o plano da minha Eu mal acreditei Quando soube que ela tinha se transformado na minha Levar cinco tiros na cabeça Também não é pra qualquer um Sinistro Hum Olha Ok, então Vai dar ruim Vai dar ruim Ai Não pretende chegar Primeiro vamos ter que acabar com essa coisa Deu cobertura, senhor Vamos nessa Cuidado com armas biológicas hostis Entendido Contato com um grupo de armas biológicas hostis Tem mais do que pensávamos Muita atenção Hum Agora acho que não tem mais dinheiros Ou tem, será? Ah, pronto Virou agora Virou a ação mesmo Ih, já tá armado até os Até a tampa É a parte do Heisenberg ali Abriu 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 um precedente Abriu um precedente Eu falo BSE Gente, são anos Não consigo falar BSA Mas que burra é aquela A casa que era da Helena Deve ser a localização da Miranda Vamos Oh, meu 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 Beleza Beleza Deixando alguns suprimentos em uma das casas, capitão Pode se servir Oh, até visão Visão noturna Que nem no No Not A Hero Na TLC Not A Hero Eu pensei que era outra arma Mas é só a fumaça da arma É É sentido É um susto Olhos castanhos Preciso de resposta Sim Vamos ao ler Também Preferindo A Poder Vamos ao ler Não Poder Poder Já E Poder Poder lä Poder Pra cá? Beleza. Não. Pra cá. E já mete logo a forrada. Passa aí, galera. 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 Ok. E aí? Será que teve alguma corrupção na BS aqui? Que lindo! Gente, que virou essa vila, hein? E aí? E aí? E aí? Eu queria que essa voz fosse da Jill, mas eu sei, Jill, né? Porque a Jill tá mais esquecida, né? Nossa! Mega-misseto, a evolução do muta-misseto. Este pokémon evoluiu. Descobri uma descida. Vou entrar. Vocês fiquem por aqui. Capitão, eu comparei o mofo do vilarejo com uma amostra da família Baker e... Não tem sinal da edição de genoma que detectamos na série E. Essa coisa surgiu aqui. Ô, louco! Tá. Deixa eu chegar uma coisa pra trás. Tem um item aqui. Um item, porque o item não tem mais. É, vamo lá. Tô protegendo o Mega-misseto, é? Tô protegendo. Eu sou o pergunto, senhor. Meu fogo. Você não pegou o fogo? Tem um grandão aqui. A capacidade de reforço. Chefe, você não se cria. Tem uma abertura no teto. Use-os vocês lá! Não consigo carregar, ainda tem. Boa! Vai! Ai! Ai! Vamos, galera! Não deu certo, não. Eu tô me carregando, segura aí! Bosta! Aqui, ó. Vai! Vai rápido! Beleza! Eu vou avançar. Vocês continuem na superfície. É isso, gente. Coloquem aí nos comentários se vocês já esperavam que esse tipo de coisa fosse acontecer. O que vocês acham. Se agrada ou se não agrada. E vamos descer mais um pouco. Se a Miranda era a Mia falsa, então cadê a verdadeira? Duvido que ela servisse de algo pra Miranda. Eu não tô entendendo essa história. Como Miranda sabia da existência da Rose? Um passarinho mofado contou? A gente pensa nisso depois. Foco no plano. Sim, vamos lá. Verdade, bom questionamento. Onde que tá a Mia verdadeira? Tá, até que enfim. Explosivo N2 armado. Tenho o suficiente pra mandar o vilarejo pelos ares. Banca aí fora e explodir esse lugar. Só quando eu acabar com a Miranda. Eu não vou arriscar mais. Eu vou entrar. Entendido, apostos. Capitão, tô vendo a Miranda no local da cerimônia. Mantenha a distância. Não se mexa até eu dar a ordem. Eu sei que agora é tarde, mas... A gente devia ter contado o plano pro item. Não deu tempo. E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido. Mesmo assim, devia ter contado. É. É, mas não contou. Então chega. Agora não adianta mais. Podia ter virado o item pra gente ver a cara dele. Só isso. Tá bom então. Deve ser o laboratório da Miranda. Tá, o que temos aqui? Nome da cobaia. Salvatore Morro. Afinidade com o Cadou. Baixa. Funções cerebrais. Baixíssimas. O Cadou causou alterações drásticas aos órgãos internos, deixando-os com aspecto de barbatanas de peixe e bexiga natatória. Outra cobaia com divisão celular irregular se transformou num peixe gigante. A cobaia fica descontrolada dessa forma. Defeitos demais. Não servirá a Eva. Que é o nome, né? A nova Rose vai virar Eva. Minha pequena Eva. Nome da cobaia. Alcina de Mitresco. Afinidade com o Cadou. Bastante favorável. Funções cerebrais normais. Regeneração alta. A cobaia cura qualquer ferimento externo em segundos e faz de suas unhas garras em estantes. A regeneração rápida implica importe avantajado. Observação. Devido a doença sanguínea hereditária, a cobaia deve ingerir carne e sangue humanos regularmente para manter a regeneração. Suspeito que uma regeneração desbalanceada resulte em mutações descontroladas. Não servirá a Eva. Carl Heisenberg. Afinidade com o Cadou. Bastante favorável. Funções cerebrais normais. Dispõe de órgãos elétricos como o Narg Japônica. Estes órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia. Pode conduzir e controlar a eletricidade pelo corpo todo. permitindo manipulação de campos magnéticos para mover metal. Ótima espécie, mas ainda inadequado a Eva. E a Dona Beneviento. Afinidade com o Cadou. Favorável. Favorável. Funções cerebrais normais apesar da doença mental grave. Fisicamente ela não é diferente de humanos normais, mas pode criar uma substância que produz um sinal que controla plantas infectadas pelo mutamiceto. Quando humanos absorvem o pólen de uma flor específica, ela pode fazê-la alucinar. Entretanto é pouco desenvolvida mentalmente e dividiu seu Cadou entre as bonecas para controlá-las de longe. Não servirá a Eva. E o símbolo da Umbrella? Cadou. Então estão usando isso para controlar as armas biológicas. A Miranda. Foto da Eveline. E era a Miranda que estava aqui ó. Foto da Eveline. Olha a Eveline. Caraca. Isso aqui dá para você ver no laboratório do Lucas essas fotos. Essa e essa aqui. Olha a Eveline. Minha Eva, já faz cem anos desde que a gripe espanhola te levou. Na época eu era tão impotente, mas agora eu posso te trazer de volta à vida com o mega-misseto. Tive que testar as capacidades regenerativas do meu novo receptáculo. Desmontei-a e revivi no regulador de mega-misseto, o cálice do gigante. Agora só falta fundir o mega-misseto nela. A cerimônia pode enfim começar. Depois que te perdi, fiquei tão arrasada que andei até uma caverna para morrer. Queria muito te ver de novo. Foi aí que o achei. O mega-misseto. Foi puro acidente. Quando toquei na substância negra, minha mente foi invadida por conhecimento. O mega-misseto fragmenta e absorve a consciência de quem faleceu. Eu sabia que se a sua consciência estivesse lá também, haveria um jeito de trazê-la de volta. Eu só tinha que achar o receptáculo certo. Quando voltei ao vilarejo, implantei o mofo do mega-misseto nos moradores. Assim eu poderia controlá-los, fazer testes. Fiz experimentos em centenas de pessoas, só para achar alguém perfeito para você. Tentei até aumentar a eficácia da busca, criando um parasita que chamei de Cadol. Mas nenhum experimento deu certo. Alguns, como Alcina, chegaram perto da perfeição. Mas a maioria virou Licano. Certa vez fui procurada por uma organização que se propôs a me ajudar. Dei a eles um pouco do mofo e de seu DNA. Que há conexões. Mas eles só geraram outra falha. Eveline. Ou Evelyn. No entanto, não foi um fracasso total. Graças a eles eu soube da Rose e senti que ela seria o receptáculo perfeito. Houve interferências, mas consegui verificar a adequação dela. Agora concluí minha pesquisa. Eva, esperei tempo demais para vê-la de novo. Olha a Mia. Olha aqui ó. A Rose no meio. A Miranda ali né. A cientista do meio. Com a Eveline. A Mia na ponta. A ponta direita ali. E o Alan. Que foi ele junto com a Mia. No navio lá do... Que encalhou na Baía da Louisiana. Eram eles que estavam transportando a... A... A Eveline. E aqui ela ó. Miranda. Ah. Esse aqui é o bebê dela. Nossa, ela vive desde a época, desde antes da gripe espanhola ela tá viva. Então tá. Querida Miranda, sinto muitíssimo por não encontrá-la pessoalmente. Adoraria visitar seu curioso vilarejo mais uma vez. No entanto, estou deveras ocupado. Porém, suponho que uma mulher imortal como você não deve se lembrar mais deste simples aluno de medicina semi-morto na neve. Sempre estimei as revelações que tive há 15 anos quando estive em seu vilarejo. Sua pesquisa me inspirou. Só de pensar que era possível transformar um humano infectando-o com um organismo. Visionário. Sabia que esse conhecimento facilitaria minha visão do próximo passo da evolução humana. Eu já sei onde a gente vai chegar nisso. Mesmo depois de duas guerras mundiais e à beira de outra, minha convicção nunca esmoreceu. Porém, percebi, depois de várias noites com discussões intelectuais que tivemos, que sua convicção é diferente da minha. Você queria trazer de volta uma única pessoa morta. Eu queria mudar o mundo. Seus experimentos com mofo não me ajudariam em minha busca por uma infecção exponencial. Um vírus seria mais eficiente. É por isso, querida, que tive de deixá-la. Ainda me arrependo por não ter me despedido. Sabia. Perdão pelas recordações. Na verdade, tenho notícias que podem lhe agradar. Encontrei a chave da evolução, o progenitor, um vírus encontrado na África. Pretendo abrir uma empresa com amigos e colegas dedicada à pesquisa do vírus. Vou chamá-la de Umbrella. Igual ao símbolo na caverna sobre a qual falamos. Dei mais um passo rumo à realização da minha visão. Espero que você também consiga atingir sua meta. Aprendi muito com você e serei sempre grato. Com carinho, seu aluno vitalício Oswald e Spencer. Spencer, aqui não pode ser. Ah, pode. Ah, sempre pode, Chris. Sempre pode, Chris. Oh, se pode. Pode pra caramba. Isso eu gostei. Achei interessante. Estou digerindo muita coisa ainda. Mas achei interessante. Vamos. A verdadeira Mia. Que bom que está a salvo, Mia. O que faz aqui? Eu fui capturada. E usada em experimentos. Peraí, você disse Mia? Mia Winters? É em pessoa. E aí, como anda a situação? Meio que uma guerra. Nada que não cuidemos. Não se distraiam. Foco na missão. Eu estou indo para o local da cerimônia. Pera. Você não pode me deixar aqui. Você prometeu, cacete. Prometeu que iria nos proteger. Nós fizemos tudo o que você pediu. Nos mudamos pra cá. Tudo. E eu não liguei. Contanto que ficássemos juntos. Então me diga. Cadê meu marido? Cadê minha filha? Wiatan. Você foi. Não consegui salvá-lo. Mas eu posso salvar a Rose. Você tá viúva agora, Mia. Vem. Não é seguro aqui. Como assim? Ele se foi? Ele morreu. Desculpa, Mia, mas temos que ir. Temos que destruir o vilarejo. Não. Você tá errado. Eu tentei guardar segredo, mas... Você não entende o quanto ele é especial. Mia? Mia? Eita! Ainda tá vivo, menino. O que que tá rolando? A gente vai poder ver sua cara? Ah, vamos lá. O Ethan não morreu, não, gente. O Ethan tá vivaço. Quer dizer, vivaço também. Como foi que eu cheguei aqui? Meu Deus, que gelo. Merda. Meu corpo. Você é tão burro. Evelyn. Como você tá aqui? Caraca, até a Evelyn fazendo participação especial. Não. Você tá morto. Morto? Então... A Miranda... Ela... Não. Eu ainda tenho que salvar a Rose. Errado! Não foi a Miranda. Você tava morto o tempo todo. Que conversa é essa? Eu... Ainda! Oi? Viu? A Miranda não te matou. Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse... Lembra? Ei, meu Deus. Voltamos, voltamos. Três anos atrás, na casa dos Baker. Você foi assassinado pelo Jack. Você morreu há anos atrás. É... É... Impossível... Nem pensar... Não era nem pra você estar andando por aí. Para de zoar comigo! Você... Não devia... Estar... Andando. Vai te foder! Eu... Eu tô o quê, então? Eu... 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 Fiz aquilo tudo! Gente, o que que tá acontecendo? Loris... Mia... Eu... Entendeu agora? Seu corpo inteiro não passa de mofo! Você nunca mais vai ver sua família! Família? Ele tava infectado, né? Família? Não! Rose? Eu... Eu... Tenho... Que... Salvar... A minha filha! Você já está morto! Morto! Eu... Vou... Salvar... A Rose! Não! Ele morreu na casa dos Baker, mas o mofo ressustou ele! É isso! Até que enfim acordou! Olha o Duquinho aí, ó! Que pessoa boazinha! É, ou seja, ele sempre esteve infectado, né? Bom, isso a gente já sabia! Então, ok! Já tá quase amanhecendo! Por isso que ele apanha, apanha, apanha e segue vivaço! Duque, eu preciso de um favor! Me leva até a Miranda! Eu imaginei! Já estamos a caminho! Vamos chegar já já! Valeu! Mas, Ethan! Não tenho certeza disso! Seu corpo está... Bom... Desmanchando! Ai, tenho! Que besteira eu perguntar! Por falar em perguntas bestas, quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso! Como assim, Duque? Eu sou só um mercador! Então, bora! Eu preciso ouvir! Olha a inspiração do Spencer, ó! Caraca, Ethan! Tá! Tá! Pra lá mesmo! Aqui tem alguma coisa? E aqui? É. Então vá. E ele não corre. Ah, nem atrapalha quem trabalha, hein? Ah, pode ele cortar, já que tá correndo. Vamos. Força aí, força. Ah, pequena Eva. Minha filha linda. Venha cá. Eva. É você? Ah, como senti saudade. Meu poder está indo embora. Ué? Ué? Miranda! Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega, Rose! Já! Você vai ver. Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Pega a Rose, pega a Rose. Aí, boa. Eu passei toda uma vida criando este momento. Dá outro tiro. E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomar o que é meu. Meus desejos se concretizarão. Rose é vida! Tá, então agora ela vai virar o Final Boss. É. Você cumpriu o seu propósito, Sr. Winters. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega Misseta glorioso de modo admissional. Agora, não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que você é verdadeiramente capaz. Então, pode morrer em paz, Sr. Winters. Grita-me. Você cumpriu o seu propósito, Sr. Winters. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega Misseta glorioso de modo admissional. Agora, não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ele será verdadeiramente feliz. Não se preocupe com a jovem Rose. Não se preocupe com a jovem Rose. Então, pode morrer em paz. Reparação. Não vou deixar você... Aqui vou eu. Sr. Winters, pode parar de ser. Eu vou já colocar Magnum aqui. Vamos, Sr. Winters. Hum, tem essas paredinhas que eu posso proteger. Por que não desiste? Você entende de quais são os efeitos, não? Está dançando. Como pode me pegar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha? Não, Sr. Winters. Não, Sr. Winters. Não, Sr. Winters. Não, Sr. Winters. Colocarei você para descansar. Acabou. O Ethan é... O Ethan é... Correcai você para descansar. O Ethan é... Não 세! Não se preocupe mesmo! Verde tudo para ali. Ai ai, tu tonta já, meu deus. Eu posso assumir a forma que eu quiser. Não. Menos você, que é imortal e não morre no final. Você não pode salvar a luz. Mina chata. Que mina chata. Que vitalidade no chão. Que nojento. Que vitalidade no chão. 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 De novo essa porra. Preto e branco. Não tenho erva mais. Que vitalidade no chão. Não, não vou descansar. Eu vou recuperar. Minha filha. Volta para as cores aí, por favor. Volta para as cores aí, por favor. Tem que acertar ela em algum momento. Vamos, 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 vamos. Vamos, acelera isso. Um século? Caraca. E a Rose tão perto da morte. Ela é minha filha. Sua maluca do cacete. Ai, que saco, mano. Eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou. Morre, moleque. Morre praga. Seu tempo se soltou. Morra. Não. Por que você persiste? Essa luta é infeliz. Ela vira para sempre também o Saddler, né? Os aldeões. Os quatro novos filhos. Não tinham como suavizar meus anos de solidão. Eu nunca pensou que o problema pode ser você. Ah, é então, né? Terapia. Eu vou recuperar a Mirapê. Não há nada. Acabaremos. Ai, vamos. Vamos, Miranda. Que coisa. Ah, então você admite que tá fazendo algo de errado pra eu salvar ela. Ah, usando de psicologia reversa, né? Com a maluca. Nunca vi um humano sobreviver sem mais. Tem certeza de que não. O meu desejo se realiza. Não há nada. Ai, Jesus. Não aguento mais. Não aguento mais dançar com essa mulher. Não aguento mais ficar dançando com essa doida. Não aguento mais dançar com essa doida. Não aguento mais. De nada. Não aguento mais dançar. Meu Deus! Move você! Você primeiro. Gente, que batalha demorada! Eu vou recuperar a minha vida! É, galera! Não resista! Não resista! Não resista! Nem ninguém! Peraí, Ethan! Pelo amor de Deus! Vamo, Ethan! Recupera! Vamo, Ethan! Pera! Tem um item ali que dá essa marvinha, né? Não é. Sem vergonha! Ai! Vai! Mata! Colher! Morre, praga! Morre, praga! Vamo! Foi! Foi! Viz que foi! Aham Minha filha Minha Eva Calcifica aí, ô Bonitona O que mais Mutamisseto derretendo Chuva de Mutamisseto Tadinha Da Rose Oh, meu Deus Ih Mostra o rosto dele, saco Chega Acorda e olha pra gente aqui Queremos ver seu rostinho lindo e angelical Sabe que o Ethan é feio Que tem vergonha Mostra o rostinho lindo e angelical Fofíssimo de Ethan Pra gente, jogo Carinha da Rose Que linda Que neném Força na peruca, galerys Não para ainda Não para, não para, não para não Olha pra mim Ela tá viva, ouviu Viva Mia É Desculpa Eu te amo Cuida da Rose Ei, ei Ei, ei, ei Não, palhaçada Fale você mesmo Agora vem Não falta muito Vamos O Ethan Para de frescura Nossa, tudo isso Sério mesmo Ethan Ai, que frescura Cara E que frescura Não mostrar o rosto dele também Saco Oh, podia ter fugido Hein, Ethan Tipo Jack e Rose No Titanic Rose Vai Vai, decola Já Espera Cadê o Ethan? O Ethan não Ele ficou de frescura Ele ficou de frescura Vamos A gente tem que se afastar Não A gente não pode ir Não sem o meu marido Mia Senta e bota o cinto Não, antes de você me contar Cadê o Ethan Eu sei que ele não ia abandonar a gente Me diz O que tá acontecendo? Cadê? Tá lá Tá ali, ó Você tá com um bebê no colo Mulher Senta Cadê ele? Cadê ele? Chris O que foi que você fez? Ele se foi Eu tentei Ele ficou pra gente poder fugir Eu sinto muito Capitão Você precisa ver isso Ah, mas eu não creio A BSA Não mandou soldados É uma arma biológica Que porra eles têm na cabeça? Ordem, capitão Busque o resto do esquadrão Trace uma rota pro QG da BSA à Europa Como assim? A BSA mexendo com arma biológica Por isso que o Chris não tá mais com eles? Alguém vai pagar Como assim? Oh, meu Deus Que linda a Rosie Bom, são muitos sentimentos mistos Né? Em relação A história do Village Mas Chegamos ao final Tô digerindo tudo ainda Ainda estamos digerindo tudo E é isso Ainda temos que colocar algumas coisas em ordem na nossa cabeça Mas eu achei interessante a parte da Umbrella Só que E a ligação com a Conexões Agora, a Conexões a gente não viu ainda Só vimos a Miranda Miranda que era parte da Conexões Mas Não vimos a Conexões Música legal Não sei exatamente o que pensar ainda Eu realmente não sei Um sentimento meio agridoce Presentes nós demos e mais você quis Disse ela Então mais nós pegaremos Num piscar A garota foi aprisionada Num espelho Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela E enfim a encontraram Com uma ira incontrolável O pai atacou a bruxa Enquanto o amor da mãe Rompia o feitiço maligno Mas a bruxa era forte E o pai gritou Salve nossa filha Então a mãe fugiu com a criança Enquanto a floresta era consumida A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai Até hoje Se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais Ela terá pesadelos com o pavor de se perder Ao buscar frutinhas E assim se encerra a história do item e do livro também Pois é Pois é, eu não sei o que falar Não sei o que falar Não sei o que falar Me faltam palavras Eu ainda estou digerindo tudo Fiquei triste que a Dimitrescu não durou muito tempo Fiquei bem triste Mas já era esperado Já era meio que esperado Estou esperando para ver se vai aparecer o nome dos dubladores em português Nossa, ali o Plague Doctor Olha lá Português Legal Muito bom Excelente 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 E ali meio que passando Os experimentos Tipo os créditos do 4, né Os créditos do 4 Epílogo A Rose adulta A Rose adulta Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua Ela fica longe Mas e se ele tivesse um foguete? Ahn... Tá Ai daria pra tocar Mas seria bem, bem gelado Você é engraçadinha Eu não acho que você é tipo uma oca Lembrou da Mia Até no cemitério levar flores pro... Pro pai E aí, pai Feliz aniversário Ethan Winters Foi mal não ter vindo semana passada Tenho um monte de prova pra fazer Você sabe como é Falando no diabo O dever me chama Eu te amo Ah, que fofa É, eu a encontrei Onde mais? Justo hoje Surgiu uma situação Precisam de você Evelyn Olha, nunca mais me chame disso Opa Peraí Foi só uma piada Rose Nossa Como assim? Eu posso te mostrar coisas Que nem o Chris Sabe o que eu consigo fazer O louco, bicho Ele está na mira Ainda não Eu cuido disso Ela é só uma garota Se controlou bem, hein, Rose Se parece muito com ele, sabia? Eu sei Mas por que chamar a menina de Evelyn também? Sabe que ela tem os Mutamisseto Tudo? Mutamisseto, ó Você tem que chamar de Miranda Evelyn e Miranda Winters Chris ali na frente? A história do pai chegou ao fim E é isso, galera Chegamos ao final, então De Resident Evil Village Eu espero que vocês tenham gostado Tem muitas coisas ainda Pra gente processar Mas Esse é o desfecho Do novo jogo De Resident Evil E agora O que será que vem Pela frente aí Na franquia Quero saber Os comentários de vocês Então deixem tudo aí Nos comentários E eu Fui Hello, my tears Yes Because of you I am Who I am E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.